Eu sou um jovem bonitão com os meus 27 anos Aliança no dedo, legalmente comprometido Nunca parti a loiça, sempre com pratos limpos Ser um player sigiloso, sempre foram os meus princípios A verdade é que agora, eu conheci outra Que mora no meu peito, a minha esposa nem sonha É areal no olho, ela encontrou a melhor forma De sentar no meu trono e sem querer vou reparando Diferença entre ambas, minha esposa é do real A outra adora o Barça, enquanto há de casa Adora pastelarias, a outra está no ginásio A queimar as calorias, a outra é que é loucura Aquilo é que é erro bom, não sei tu um bebê Que nunca é largar o vibrão, é ela que aparece Nos meus sonhos molhados, a razão de todos Os meus banhos demorados, se a minha dama soubesse Que uma outra me consome, já não é ela que me põe no lume Eu sempre fui um player sigiloso, sempre fiz as coisas com jeitinho Nunca me deixei envolver por uma outra miúda Pois eu tenho minha assumida, companheira e grande amiga Mas hoje outra gatuna, mexe comigo Eu nunca mudei a direção dos meus olhos, sempre vi a segunda como um perfeito acessório Mas o toque dela em mim agora é tão notório Que pôs a minha mente e o coração no contraditório A minha dama me comanda, ela me consome Estou a perder o norte, estou a trocar os nomes Minha mulher inocente dá-me tanto love Mas na hora do prazer eu resto pra curtir os gols Se a minha dama soubesse Que uma outra me consome E já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso noutre Noutre Eu sempre fui mais anjinho que o dog da Kimo Cara mais trancada que um boss na limo Mais sigiloso que um segredo de estado Mas hoje a toa dá mais bandeiras que um partido eleitorado Vejo highlights doutra quando beijo a minha Meu casamento tá mais curto que as pernas da mentira Wrong way but she's hot Booty, chega até machi Que tem mais ação que as cheiras do AXN Topas e não reclama, não me tira satisfações Caga na novela, vê a liga dos campeões Deitada no meu colo enquanto faço cafuné E é nela que eu penso a fazer love com a minha mulher Dos tempos essa parte já não mima mais o ruim Não usa mais decote, não usa lingerie's É só fatura e contas bro Se dá que o amor secou Mas se ela soubesse oh Mas se ela soubesse oh Se a minha dama soubesse Que uma outra me consome E já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso noutre Noutre Se a minha dama soubesse Que uma outra me consome E já não é ela que me põe no lume E quando ela me toca eu penso noutre Noutre Se a minha dama soubesse 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 Se a minha dama soubesse